Voltamos Brasil, WhatsApp liberado, vamos participar? Agora é aquele momento, hein? Se você que tá aí, gente, reclamando que tá faltando aí, tá uma oportunidade no mercado de trabalho, né? Tá necessitando aquela busca constante, não sabe o que fazer, se bate de porta em porta, se vai atrás, se pede amigo, gente, me sabe algum lugar? Me indica, pois é, tá aqui, ó, a solução tá bem pertinho aqui, essa pessoa brilhantemente, o Bruno, exato, diretor de produtos do aplicativo Trampolim, criou esse aplicativo pensando no próximo, pensando, é um aplicativo pra ajudar mesmo, viu gente, olha só, aplicativo de empregos, tá, colaborativo, que leva esperança a comunidades carentes, tá, num aplicativo onde, presta atenção, a própria comunidade pode postar vagas de empregos que os grandes portais não publicam, como manicures, atendentes, chapeleiros, pedicure, entre outros. Olha que maravilha! Pois é, isso mesmo. Primeiro, parabéns, tá? Muito obrigado. A gente começa até a perguntar, já te parabenizo. Ah, legal, muito obrigado, a gente faz parte aí de um grande projeto, assim, que, acima de tudo, né, ele visa realmente a colaboração e ajuda o próximo, né, acho que isso é muito importante. Exatamente. Bom, e é um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre isso. Queria estar na mesa dos bolos, tá, mas tudo bem, na próxima vez a gente senta lá, porque tá muito bonita aquela mesa. Seja por isso, você escolhe depois qual pedaço que quer comer com a gente, vai ser convidado. Perfeito. Depois, no final do programa, lá na nossa mesa lá fora, nós temos uma mesa VIP. Eu gosto assim, eu e meus amigos aqui, nós decidimos fazer uma mesa VIP. É isso aí. Vai ser convidado com a nossa mesa VIP. Muito obrigado. A gente tem uma área gourmet lá fora, só para uns amigos aqui. Olha aí, me dei bem, então. Se deu bem. Quase vou colocar no seu anúncio lá. Perfeito. Me fala desse aplicativo. Vamos lá, né. Bom, o trampolim, ele surgiu de uma grande necessidade de mercado que a gente notou há um tempo atrás, aí a gente está mais ou menos há uns três anos aí. Nossa, bem pandemia. É, exatamente. Vou chegar lá porque foi bem, assim, casou muito com isso, tá. O trampolim nasceu da necessidade justamente, tá, de faltar vagas ali para cargos, às vezes, que você não encontra em sites maiores, enfim. E até para as empresas que, às vezes, precisam de uma agilidade, de uma contratação, rotatividade. A gente sabe que para muitos cargos, por exemplo, morar próximo é importante. Super importante, né? Pois é, e a busca por emprego também, né, para quem panfleta currículo na rua, que é muito comum ainda, né, por mais que, às vezes, a gente não saiba, assim, é muito comum as pessoas ainda imprimirem currículos, saírem distribuindo a ESMO, né, principalmente nos centros das grandes metrópoles, né. Mas isso é um, é muito doloroso esse processo, né. A pessoa que está já desempregada. É cansativo, você gasta, entendeu? Exato, você gasta e você sai com a incerteza. Você não sabe se você vai conseguir, né. Qual que foi a grande ideia do trampolim? De forma colaborativa. Unir os dois mundos. Exatamente. Então, por exemplo, se eu estou na minha região, né, eu moro, sei lá, na Zona Norte de São Paulo, estou andando por lá e eu vi uma vaga de emprego, a ideia é que eu tire uma foto, poste no aplicativo e que outras pessoas do entorno que estão no aplicativo saibam dessa vaga sem precisar necessariamente ter passado na porta. Mas vocês dão uma pesquisada também para analisar se aquilo ali é certo, se é seguro? Sim, a gente possui um controle hoje ali mínimo, mas a gente também conta com a colaboração da comunidade, né. Por isso que o nosso aplicativo é 100% colaborativo. Então, assim, a ideia... É que é bom isso, né, porque às vezes também as pessoas têm tanta gente maldosa, as pessoas colocam e depois já passou, aquilo é antigo, está lá ainda. É, a gente tem um controle de tempo ali um pouco para também não deixar vagas antigas, enfim. Mas, assim, nesse meio tempo aí que a gente está... A gente pegou bem o momento de pandemia. Quando a gente estava lançando o aplicativo, veio a pandemia, a gente segurou um pouquinho, a gente deu uma repensada. Tanto que, a princípio, ele ia ser só para vagas de rua. Hoje, ele funciona para vagas também de internet, por exemplo, vagas que estão espalhadas em grupos de WhatsApp, em grupos de Telegram, em grupos de Facebook. Então, as pessoas podem ir lá e publicar essa vaga também no aplicativo para aumentar o alcance dessa vaga num só lugar, né. Então, por exemplo, eu que estou procurando uma vaga específica, não preciso sair em mil grupos de WhatsApp para ir procurar. No trampolim, se as pessoas estiverem compartilhando lá, ele consegue ter acesso. E outras empresas também estão procurando vocês? Sim, a gente tem... Agora, nesse momento, a gente está lançando um aplicativo para empresas também. As empresas podem publicar no aplicativo de candidatos. Não, não publicar, procurar pessoas também, né. Sim. Deixar lá. Assim, o contato acaba sendo direto ali entre o empregador. Isso é uma coisa legal também do aplicativo, porque muitas vezes há uma barreira entre o primeiro contato, né. Então, ali, quando a pessoa coloca o anúncio, basicamente, a gente centraliza esses anúncios de vaga para as pessoas conseguirem entrar em contato já direto com o empregador, né. Então, isso acaba sendo bem bacana. Com certeza, um facilitador muito grande. Não atua, a gente já teve aí mais de 60 mil usuários no aplicativo, mais de 40 mil vagas. Então, assim, as coisas... Caravilha, né. Exatamente. Que realização. Muitas vidas impactadas, assim, principalmente por ser 100% gratuito. E onde está atuando mais? Olha, hoje a gente tem uma concentração muito grande ainda em São Paulo, tá. Mas a gente também tem na cidade de São Paulo. Grande ABC também tem um volume muito grande. Outros lugares do Brasil também, as comunidades estão começando a crescer ali de forma orgânica, né, que a gente... A gente conta com a colaboração, né. Então, é importante... Que agora está só São Paulo. Não, é o Brasil inteiro. Tá, mas está mais focado vocês aí que vem em São Paulo, né. Exatamente. Outros estados, claro, viram e querem fazer parte. Exatamente. Então, assim, muitas vagas espalhadas no Brasil, as comunidades começando a crescer, as pessoas começando a entender que é uma proposta nova, né. Eu não entro no aplicativo apenas para procurar um emprego, mas também eu posso ajudar. Então, muitas pessoas que querem fazer uma boa ação também podem participar lá. Nem, às vezes, nem está procurando, mas quer compartilhar com a comunidade, né. Está sabendo também, né, Cantinho, para informar, né. Exatamente. Que está sabendo, né. Exatamente. O Gatau está procurando um profissional nisso. Exato. A gente trabalha em torno de três princípios ali que a gente fala, né. É o descubra, colabore e compartilhe. Porque você está descobrindo novas oportunidades, você está colaborando com a comunidade publicando vagas e compartilhando o anúncio que você vê com um amigo que está precisando, com a pessoa que você conhece. E esse aplicativo é custo zero, é gratuito? Custo zero, 100% gratuito. Está disponível nas lojas, tanto de Android quanto de iOS. Então, assim, não tem nenhum empecilho para as pessoas fazerem uma boa ação e também quem estiver precisando de um emprego entrar lá e, enfim, ter uma nova oportunidade em vista, né. E o que hoje, para você, está mais difícil, o que você percebe dentro dessa procura? Você diz em qual aspecto? Mais trabalho ou não trabalho? São trabalhos, são vagas, o que é mais concorrido? Olha, a gente hoje, uma coisa curiosa de se falar, é que a gente centralizou muito no vagas de comércio ali nesse aplicativo. Então, a gente tem muita procura, por exemplo, de pessoas que precisam de trabalhos próximos de casa, por exemplo, sei lá, garçom, tem muita vaga de garçom, tem muita vaga de chapeiro, tem bastante vaga de atendentes, caixas. Então, são vagas, assim, às vezes, difíceis de encontrar em sites de emprego, né. Então, assim, bem bacana, essa procura está sendo bem grande. E hoje está tendo muita oferta de emprego? Está tendo bastante oferta de emprego. Procura? Também. As pessoas estão procurando? Também, bastante, bastante. As empresas que a gente tem entrando em contato com a gente, fala que tem recebido bastante candidatos e que as pessoas também estão gostando de utilizar porque encontram vagas perto de casa, muitas vezes. Então, está sendo bem legal, assim. Você disse que é um aplicativo simples, né? Exatamente. Vamos mostrar, Renata? Vamos mostrar o que eu quero ver? Exato. Para as pessoas entenderem. Vamos lá. Com pouquíssimos passos, a pessoa só precisa colocar o telefone. Ela vai receber um código SMS para entrar. Ela pode colocar a foto, se quiser, ali para enaltecer um pouco ali o perfil dela, né. Coloca informações muito básicas em pouquíssimos passos. Ela coloca onde ela mora para receber vagas do entorno, né. A gente trabalha muito por geolocalização também. Mas coloca o bairro, não coloca o endereço, né. Você pode colocar a sua região. A gente não exibe o endereço do usuário, tá? Sim. Então, é só para ele encontrar vagas próximas. E os cargos de interesse, para ele poder receber também ali as vagas no perfil, ali um feed já mais inteligente para esse usuário, né. Quantos cargos tem? Bastante. A gente tem muitos cargos, um catálogo enorme ali. Até porque cargos é um universo muito doido, né. Porque cada dia aparece um cargo diferente que a gente, às vezes, nem tem conhecimento. Vai aparecendo cargos novos ali e atendente um, dois, três. Então, a lista de cargos, ela é enorme, né. Mas é bem fácil, a pessoa entra em poucos passos e não... Muita coisa, né. É, tem bastante cargo, tem bastante... Escolheu o cargo e aí, já conclui? Exato, ela já conclui o cadastro dela, né. A pessoa que está utilizando, nesse caso, colocando mais opções ali, né. Então, para deixar a busca mais rica, quanto mais você colocar, mais rico vem vir a sua página inicial, né. E é isso. E o feedback das pessoas que conseguiram o trabalho? Ah, é emocionante. É emocionante, assim, chega a ser uma coisa até que... Vale tudo a pena. Vale tudo a pena, assim. Às vezes a gente sabe que é difícil, né, quando a gente trabalha com tecnologia, com, enfim, novos mercados, uma coisa diferente, um comportamento novo. E você, às vezes, você está tão atolado ali no dia a dia de fazer as coisas dar certo e você, às vezes, recebe um feedback de uma pessoa que fala que conseguiu emprego, que mudou a vida dela. Isso é bem legal. A gente teve relatos muito, por exemplo, pessoas imigrantes que veio para o Brasil, não conseguiam emprego e conseguiram através do nosso aplicativo, sabe. Então, é uma coisa muito gratificante. E agora, a gente está, para tentar ajudar ainda mais as empresas, a gente está fazendo o aplicativo de empresas também, o Trampolin Empresas. Trampolin Empresas. Exatamente, que é para dar novos recursos para quem quer recrutar e triar melhor esses candidatos, né. Então, ele também é um aplicativo gratuito no modelo básico e, em breve, a gente vai colocar recursos adicionais. E as empresas querem participar, como faz? É simplesmente baixar o nosso aplicativo, pode ser o Trampolin Empresas também, que está nas lojas já, na primeira versão agora, que a gente lançou recentemente. Está mais fácil. Está mais fácil. A gente até gosta desse contato inicial, porque as pessoas trazem muitas ideias para a gente, né, elogios, críticas sempre bem-vindas. Nosso objetivo é mudar a forma como esse perfil de vaga precisa ser divulgado e as pessoas encontram uma nova oportunidade. Nosso objetivo é facilitar a vida, tanto de quem emprega, quanto de quem está precisando de um emprego. E quantos inscritos já tem no site? A gente tem mais de 60 mil usuários. Mais de 60 mil usuários, né? Exatamente. No aplicativo de empresas, que a gente lançou há pouquíssimo tempo, a gente já tem 50 empresas lá, mais de 50 empresas já, especificamente no Trampolin Empresas. Essas empresas vão fazer o quê? Elas vão capacitar, pegar pessoas, contratar? Esse aplicativo para empresas, ela tem um foco em ajudar no recrutamento. Pensa que hoje as pessoas recebem, os comerciantes ou em pequenas e médias empresas, nosso foco é pequenas e médias empresas, principalmente. Recebem currículos ou lotam a caixa de entrada de e-mail ou recebem uma pilha de papel. Então, a ideia é simplificar. A ideia é ser um centralizador dessas candidaturas com filtros inteligentes. Então, também de forma gratuita para as empresas no modelo mais simples. E as empresas podem anunciar também as vagas? Com certeza. O objetivo é eles anunciarem as vagas. Essa vaga, assim que ela está anunciada, ela cria uma página para essa empresa na internet, onde ela pode compartilhar esse link com quem ela quiser, em qualquer perfil. E aí as candidatas... Você está simplificando muito, né? Está simplificando muito. Além de cair também no nosso aplicativo de candidatos, ele também pode divulgar em qualquer outro lugar. As pessoas se candidatam. E aí ele consegue fazer o filtro desses candidatos centralizando lá. O objetivo é tirar do e-mail, tirar do currículo físico em papel. Então, é simplificar esse processo. E são quantas pessoas? São quantos sócios que criaram? Então, hoje nós somos um grupo de empresas que já tem mais de 40 anos de experiência no mercado de recrutamento e seleção. E eles notaram justamente essa dor, né? E eles me chamaram no início do projeto para dar início a esse sonho que eles tinham de fazer isso acontecer. E qual a sua parte? Eu cuido de toda a parte de produto, né? Então, todas as estratégias, o dia a dia, né? Inclusive, quero mandar um beijo para a equipe que é maravilhosa, nossa equipe. Assim, todos muito empenhados no propósito que a gente tem, sabe? Tipo, a gente sabe que é um emprego, que é um trabalho para a gente também, né? A gente sobrevive disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente impacta a vida das pessoas. E isso, acho que para todo mundo, quando a gente recebe um feedback positivo, assim, é emocionante. Então, toda a equipe de desenvolvimento, aí os meninos, o pessoal que está lá, é assim, nota mil. E onde que entra a renda para vocês? Agora, né? Nesse aplicativo. Nas empresas, né? Exatamente. Nós vamos criar recursos adicionais para as empresas. Mas, como eu disse, se a empresa nunca quiser pagar, se ela quiser usar no plano mais simples, ela sempre vai poder usar gratuitamente. Vai ter vários planos, então. Vão ter alguns planos, vai ter... Simples, o médio, o mais complicado, o mais avançado. Exatamente. A ideia é aumentar o alcance de uma vaga nos planos pagos, enfim, é ter mais ferramentas de triagem. Mas, no mais simples possível, por exemplo, a gente sabe que tem empresas muito pequenas que precisam de uma ajuda e não vão ter... As grandes podem ajudar, né? Exatamente. Então, assim, a nossa ideia é impactar todo o ecossistema. Vamos ver seu Instagram? Qual é? Vamos lá. Quem quiser acompanhar a Trampolim, é trampolim.app no Instagram. Pode procurar a gente nas redes sociais. Esse aí? Exatamente. Adorei. Olha só. Nós temos ali toda uma... A gente também costuma dar bastante dica nas redes sociais para quem está procurando emprego. E aí, o que as mais perguntam? Olha, geralmente, o que às vezes perguntam bastante para a gente é como eu posso melhorar meu currículo, né? Então, a gente costuma dar bastante dica. A gente também fala muito sobre as pessoas tomarem muito cuidado com vagas falsas, que a gente, como você disse no começo, é perigoso hoje em dia. A gente tem que tomar cuidado. Então, a gente costuma dar bastante dica, como melhorar um currículo, como ser mais assim, assertivo na busca por emprego, né? Então, a gente costuma ajudar também, assim que possível, nas redes sociais. Obrigada, viu? Parabéns. Espero que as pessoas aí que estejam conhecendo agora e que estejam precisando de uma oportunidade possam ser abraçadas e conta para a gente que a gente vai ficar muito feliz, tá? A gente quer realmente impactar e mudar a vida das pessoas. Nome do aplicativo? Trampolim e Trampolim Empresas para quem quiser ferramentas de recrutamento. Obrigada, viu? Parabéns, viu? Muito obrigado. Conta mais vezes. Só você me convidar que eu estarei aqui, principalmente se tiver bolo. Ah, você quer um bolo, né? Você vai ter que ir até o finalzinho para você comer esse bolo com a gente, combinado? Combinado. Gente, vamos para o intervalo comercial. Um minutinho só, não saiam daí que eu vou voltar com aquela maravilhosa da Silva Design. Vou ter um papo com essa linda. Está poderosa, hein? Daqui um minutinho.